Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje em suas redes sociais a cantora Thaís Reis fez um vídeo que estaria voltando para sua nova casa. Ah, e antes de tudo eu quero pedir para você deixar um joinha que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Thaís Biel está voltando para São Paulo. Thaís mostrou um pouco, fez um tour pela sua casa nova. Thaís que recentemente se mudou para São Paulo. Será que Biel e Thaís vão morar juntos? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham disso. Galera, galera, vocês lembram da moradia por assinatura? Então, esse vai ser o meu mais novo cantinho. Olha, tudo organizado. Deixaram até uma caixinha aqui para mim. Olha, menina, eu tenho foto em tudo quanto é lugar. Olha só. Seja bem-vinda. Um beijo colado, um abraço apertado, um beijo segundo a minuto, vou ficando apaixonada por você, por você. Troquei de profissão. Salve, família. Como é que vocês estão? Ó, tô aqui rapidão para falar de novo do smartwatch, porque muita gente mandou mensagem de novo. Retuarem a conta. Dá-lhe vida de casado. Você é muito rico, meu garoto. Cadu? O celular dele descarregou, ó. Tira a frente lá. É isso, hein, família? É? Aí. Tá bom, tá bom, tá bom.